Vamos para aquele quadro onde eu boto dinheiro no bolso de vocês? Eu peço superchat, eu peço pix, mas eu retributo também. E óbvio, isso tudo com a parceria com a melhor casa de apostas do Brasil, a KTO, que patrocina o canal. E lembrando que a gente tem código de bônus na KTO, né? Utilizando o nosso bônus, você ganha 20% no seu primeiro depósito. Botou 100, ganhou 20, então, para aquela odd mais difícil, para aquela odd maior, vale muito a pena para fazer aquela múltipla, então não deixe de usar o nosso código e principalmente de fazer o seu final de semana na KTO, porque no momento que você for sair, você pode estar cheio de dinheiro no bolso. Eu sempre separo 5 ligas para a gente falar, para a gente desmembrar possibilidades, beleza? Seguinte, rapaziada, vocês sabem que eu gosto de um modelo mais conservador de apostas, então eu não vou chegar aqui e falar para você botar 10 mil reais para apostar. Lembra que não é para comprometer dinheiro que tem destino, dinheiro de conta, dinheiro de, enfim, que você guardou ali, é só para você brincar ali. Se você quiser apostar profissionalmente, aí eu tenho certeza que eu não posso te ajudar, mas na brincadeira eu posso fazer você ganhar uns bons trocados, beleza? Seguinte, vamos começar com a La Liga, que a La Liga sempre bota um dinheirinho legal no bolso. Eu vou destacar 4 jogos, 5 jogos principalmente. Primeiro esse aqui, Betis e Sevilha. Betis e Sevilha clássico, para quem não sabe, clássico de Andaluzia. É um jogo que sempre é muito pegado, é um jogo que sempre é muito disputado. Então, eu acredito que tem uma boa chance de ter um bom número de gols. Então, eu vejo Betis e Sevilha ali mais 1,5 no mínimo. Se você quiser ser mais conservador, mais 2,5. Porque o que significa mais 2,5? 2x1 jogo? 3x2? Por 3x0? Eu acho que, assim, o Betis vem num momento legal. Sevilha tenta se recuperar ali com o Sampaoli. Eu acho que pode ser um bom mercado para se apostar nesse jogo, sabe? Você tem o Villarreal em Mallorca, o Villarreal acaba de vir de uma porrada na Conference League. Eu acho que vai querer dar uma resposta. O momento não é tão bom. Perdeu ali o Naimery, se eu não me engano, para a Premier League. Mas, querendo ou não, acho que pode ser uma possibilidade de ambos marcam. Eu vejo um bom mercado, assim como o Real Sociedad e Valencia. O Real Sociedad também vem de uma derrota na Europa League para o Manchester United, mas vem fazendo uma boa temporada. Essa odd 2 está até boa para o Real Sociedad. Vou ser bem sincero para vocês, cara. Vou ser bem sincero com vocês, que eu acho que é uma odd bem legal de se fazer um valor interessante ali no Real Sociedad. Atlético de Madrid espanhol. Eu botaria um dinheiro no Atlético de Madrid. Também querendo se reerguer na temporada depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. Barcelona e Almeria. Acho que dá para pensar num golzinho do Lewandowski. Se for titular, tem que sempre conferir a escalação. Acho que vale a pena você botar um dinheirinho nesse golzinho do Lewandowski ali. Ou até mais 2,5 pro Barça, especificamente. O Almeria é um time que dá uma atrapalhada ali na vida dos outros, mas não é um time que bate de frente com o nível do Barcelona. E minhas dicas são mais ou menos essas, cara. Minhas dicas são mais ou menos essas. Vocês iriam olhar com carinho essa porcentagem do Real Sociedad, essa odd do Real Sociedad e 5,47% do Atlético de Madrid. São as odds que eu vejo mais valor assim. Agora a gente vai para a Itália. Vamos para a Itália. Itália, Itália, Itália. Atalanta e Nápoles, hein? Atalanta e Nápoles. Belíssimo jogo para o número alto de gols. Se você quiser apostar no Nápoles que vem em uma fase brilhante, eu não acho um absurdo não. Mas Atalanta e Nápoles, mais de 2,5 certo. Milan. Vai com tudo para cima do Spadzia. Também acho que tem uma boa chance de vitória. Olha, esses dois jogos assim são bem interessantes. Cara, você tem clássico de Roma. Interessante também. Esse clássico de Roma aqui eu botaria... Eu botaria vitória da Roma. Acho que vem num momento melhor que da Lazio. Mas eu botaria ou Roma ou empate, sabe? Para ser mais conservador. O Juventus e Inter também. Eu não iria nesse jogo. Eu iria em Monza e Elas Verona. Acho que tem uma boa chance do Monza. Eu iria de Monza ou empate. Monza vem fazendo uma boa temporada. Tem um bom time. O Elas vem sofrendo muito ao longo do ano. Sabe? Esse Bolonho e Torino pode ser um bom. Ambas marcam também. Sampdoria e Fiorentina. Sampdoria e Fiorentina. Uma boa odd 2 aqui para a Fiorentina, hein? Uma boa odd 2 aí para a Fiorentina. É mais ou menos na pegada que a gente falou da Real Sociedad ali. Real Sociedad e Fiorentina podem... Podem dobrar o seu dinheirinho, velho. Podem dobrar o seu dinheirinho. Acho que são boas situações, assim. A Fiorentina eu considero que tem um bom time. Sabe? Mas... Eu olharia com carinho. Se você quer uma vitória nesse Milan contra os Pézia... E um bom número de gols de Atalanta e Nápoles. Eu acho que são, assim... As melhores possibilidades da rodada na... Na... Na série A-Caltio. Campeonato português, como sempre. Me botem um dinheirinho no bolso. Sporting, vitória de Guimarães. Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões, acho que o Sporting vai com tudo. Cadê o nosso Benfa? Benfa versus Estoril. Apesar do Estoril ser um time chato. Benfa tá num momento muito bom. Benfica tá num momento muito bom. O time tá jogando muita bola ali. Sabe? Benfa contra Estoril. Vou até descer mais pra aparecer aqui pra vocês. Saúde 1 em 30. Pode ser interessante. Rio Ave, Boa Vista. O ambas marcam. Pode ser interessante. Eu, como sempre, apostaria uma migalha assim no trio. Porto, Sporting e Benfica com... Sporting pega um jogo mais difícil, né? Porto, contra o Passos Ferreira, a chance de dar bom é grande. A chance de dar bom é bem grande do Porto. Esse trio cansa de botar dinheiro no bolso de quem vai nele, sabe? Agora vamos pra Série A zona. Série A do Campeonato Brasileiro. Porque esse sábado tem bastante jogo e tem bastante possibilidade. Fluminense e São Paulo. Ambas marcam. Santos e Havaí, Santos. Goiás e Juventude, Goiás. Ou empate. Red Bull e América, ambas marcam. Corinthians e Ceará. Corinthians, Inter e Atlético. Menos 2,5. Corinthians e Flamengo. Coritiba e Flamengo, na real. Não iria nesse jogo. Fortaleza contra Atlético-Uniense. Cuiabá e Palmeiras. Não iria nesse jogo. Ascama Incógnita. Botafogo e Galo também não iriam nesse jogo. Mas tem boas possibilidades aqui. Fortaleza, 1,69. O Cateó tá sendo generosa pra cacete. Santos, 1,41. Cateó tá sendo generosa pra cacete. A rodada tá boa no campeonato, velho. Não sei se vai ser uma rodada boa pro Atlético, mas a rodada tá bem boa pro campeonato, assim. Corinthians e Ceará também. Ceará não tá ganhando de ninguém. 1,81 pro Corinthians, pô. Odde belíssima. Odde belíssima, belíssima, belíssima. Sabe? Quem quiser apostar no Atlético. É uma alternativa. É uma odd mais difícil, mas é uma alternativa. Mas assim, eu iria de ambas marcas, eu iria de ambas marcas, Fluminense e São Paulo, Santos e Corinthians. Faria esse binguinho. E Goiás. Faria esse binguinho com os 20% de bônus que eu dou pra vocês usando o meu código. Eu acho que é um bingo interessante. Juventude não ganha mais de ninguém. A Bahia não ganha mais de ninguém. Fluminense e São Paulo é um jogo muito aberto. Fluminense já classificado pra Libertadores, mas sempre um time ofensivo. São Paulo, um time que... São Paulo, um time que... Tá buscando a vaga na Libertadores também, então vai pra cima. Acho interessante essa rodada no Campeonato Brasileiro. Muitas possibilidades. E pra terminar, vamos de Série B, né? Última rodada da Série B. Última rodada da Série B. Náutico e Ponte Preta. Esse vídeo tá saindo um pouco antes desse jogo. Eu botaria que a Ponte, pelo menos, faz um gol. Sampaio e Londrina. Acho um jogo abertaço também. Iria de ambas marcas. Pensando em vitória do Sampaio. E num domingão de Série B, cara. Guarani e Chape. Não sei. Não iria nesse jogo. Iria num under 2,5 aqui em CRB e Bahia. Acho que o Cruzeiro ganha do CSA. Tem uma questão... Pô, excelente odd isso aqui, hein? Excelente odd isso aqui. Tem uma questão quase que... Que pessoal. Sabe? Entre Cruzeiro e CSA. E acho que o Sport ganha do Vila Nova também. Acho que o Sport ganha do Vila Nova porque o Sport ainda tá numa briga. Não apostar em Ituano e Vasco. Inclusive, a KTO tá acreditando que... O Ituano sobe e o Vasco fica, hein? Tá acreditando que o Ituano sobe e o Vasco fica. Rodada boa, velho. Rodada boa na Série B. Esse Sport e Vila Nova. Vila Nova é um time que... Dificilmente sai gol no jogo. Mas o Sport vai pra cima. O Sport tem um bom ataque. Wagner Love. Pá. Mas esse Cruzeirinho e CSA, cara... É tudo que o Cruzeirense quer. Subir contra o CSA, Mineirão, cacete. Vou fazer uma retrospectiva. Real Sociedad. Goiás. Corinthians. Cruzeiro. Mila. Tem muita odd boa esse final de semana, hein, rapaziada? Mas tem muita odd boa esse final de semana. Só não ganha quem não quer. E a KTO tá prontinha pra encher o dinheiro de vocês. Encher o bolso de vocês de dinheiro. Valeu, rapaziada? Espero que as dicas sejam proveitosas. E depois vocês me contem. Segui tal dica. Deu certo. Segui. Não segui tal dica. Deu errado. Enfim. Valeu!